Pica, pau, papo amarelo A vida e azar do meu pago Com a ponta fina do pico Só vive fazendo estrago Pica, pau, é bicho à toa É bicho de instinto mau Vive atirado em tronqueira Fazendo oco no pau De longe se ouve no mato O eco do pique-pique Parece até virimbau Num rancho de pau a pique Destruidor de palanque De rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau Pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau Pica o pau com pique-pique E o pão podre pra xilique No bico do pica-pau Pica, pau, bicho, uma leva Nem leva o sol da manhã Pra ver a cor do farelo Do cerne do tarumã É um sinal de mau agouro Quando a voa e fecha asa E bate o peito amarelo Contra a cunheira da casa Quando se agarra a picar Com o bico de cravador Fura a moira mais depressa Que boa de alambrador Destruidor de palanque De rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau Pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau Pica o pau com pique-pique E o pau podre pra xilique No bico do pica-pau Destruidor de palanque De rancho de pau a pique Faz casa no oco do pau Pica o pau com pique-pique Pique-pique, pica o pau Pica o pau com pique-pique E o pau podre pra xilique No bico do pica-pau Pique-pique, pica o pau com pique-pique Legenda Adriana Zanotto